Olá, meu povo! Voltei! Bom, vocês devem estar me perguntando, o que você está fazendo aí com essa panela de pressão, Fabi? Bom, hoje eu quero ensinar uma técnica bem facinha, bem legal, para desfiar o frango. Quando a gente quer fazer uma torta de frango, uma lasanha de frango, eu não gosto de desfiar na mão. Eu sempre uso processador, mas para quem não tem processador e não gosta de ficar desfiando na mão, eu vou ensinar para vocês hoje uma técnica bem legal, bem bacana, bem facinho e rápido para desfiar esse frango. Eu já cozinhei o meu, estou esperando sair a pressão para poder abrir a panela. Dê preferência por sem osso, o peito de frango sem osso e sem a pele, para depois não dar mais trabalho ainda para ficar lá separando os ossinhos, tá? Então, dê preferência sem osso e sem pele. Fica mais fácil ainda. Muita gente já conhece essa técnica, eu acredito, né? E quem não conhece, vai conhecer agora. É muito fácil, gente, de desfiar frango. Pronto. Já saiu a pressão, vou abrir. Agora, eu vou jogar fora essa água que está aqui dentro. Vou escoar essa água aqui. Vamos jogar tudo fora essa água. Tirei toda a água do frango. Agora, eu vou colocar de volta na panela de pressão. Tampar essa panela. E, ó, sacudir. Ó. Ó. Sacode bem a panela. Sacode bem. Muito bem. Quanto mais você sacudir, mais rápido vai... Desfiar. Olha. Tá bem desfiado, ó. Agora, eu vou colocar numa travessa aqui. E ver se ainda ficou algum ainda pra... A gente continuar... Desfiando, ó. Olha que beleza. Olha que técnica maravilhosa. Não precisa nem colocar a mão no frango. Olha, gente. Ainda tem uns pedaços lá dentro. A gente continua... Olha o que tem aqui, ó. Bota de volta na panela. Pronto. Mas tá bom. Pra mim, já foi ótimo. Olha, gente. Viram? Se ficar algum aqui ainda, você pode... Com o garfo mesmo, dar uma desfiadinha, ó. Sem precisar colocar a mão. Tá vendo? Ficou ótimo. Olha que lindo que ficou o meu. Já temperei. Tá bem desfiadinho, ó. Tá vendo? Agora é só fazer a nossa receita. Olha que lindo que fica. Temperadinho, gente. Então, é isso. É isso que eu queria ensinar a vocês. Espero que vocês tenham gostado. Curtem, comentem, compartilhem. Se inscrevam no meu canal. E até o próximo vídeo. Fui. Fui.